Tchau, ela tá vindo. Falei que vai tirar o passaporte, ela tá toda feliz. Hoje ela não desconta, hein? Só foi falar do passaporte também que você ficou toda feliz, né? Mãe, quem não fica, né, Du? Olha lá. É, ó. Como é que é o barulho? Igual o Du, como que é, Du? Olha lá, o Du só me aqui, ó. Ô, Guedão! Se der tudo certo, você vai ter que comprar aquela cartelinha lá de... Nossa, eu vou levar uma caixa. De coisa lá pra grávida que não dá sono. Dramin que não dá sono. Eu vou comprar uma caixa, eu tenho que comprar. Isso daí, Dramin, não falta aqui em casa. Dramin é... É, igual arroz, igual mistura. Mas é aquele que não dá sono, é só pra não dar enxô. É só pra não dar enxô. Só pra não dar enxô. Ô, e que vestido chique é esse que você tá hoje, hein? É, camisolinha, não é vestido, não. É, camisola? É, camisolinha. O que que é um... Sei lá. É o pluf, acho que é pluf. Não sei. Isso daqui é essa camisolinha de quando nós fizemos a noite do pijama. Ah, é? É um pijaminha.